Olá pessoal, essa aqui é a gameplay do menino Tommy Aso, ele aí já na marcação, zagueiro defensivo aí que promete ser um dos melhores na sua posição, no seu estilo de jogo também, que é zagueiro defensivo. Lembrando que o vídeo de evolução dele, a ficha dele tá aí já completinho no canal, então é só ir lá nos vídeos recentes que você vai ver como eu evoluí e upei o Tommy Aso, tá? Então o que buscar dele aqui pessoal? Uma gameplay bem fluida né, porque ele é um zagueiro defensivo, então vamos esperar que ele feche bem ali né, e se em algum momento surgir a oportunidade, quem sabe dar até uma assistência né, é porque ele é lateral defensivo que ele não pode ir ao ataque né, é porque prioritariamente a função dele é defender né, mas ele pode sim ir a linha de fundo e fazer um cruzamento, Ainda mais se a gente puxar ele ali pro ataque né, dando o comando de tocar e passar, bora lá, o adversário vem tocando bola, olha o vacilo, vacilou mesmo hein, o Tommy Aso já vai fechando ali, olha ele vindo com o Cristiano Ronaldo, passou perto demais, chutaço ali do Cristiano Ronaldo, que isso hein Cris, mandou dali mesmo, Schmeichel, olha aí Beckham, ganhou o Beckham, nada, o adversário de novo com o Cristiano Ronaldo, fez o break, dando o Maldini, Messi, Tonali, que isso Tonali, boa, vamos, linda bola, Mbappé, fez o giro, no punhal, o punhal, o punhal desarmou, Tonali recupera, que isso Tonali, passe é horroroso, Boa aí, vamos, Casimiro, no Tommy Aso, coloquei ele pra participar, toquei e passei, olha aí, Beckham, fez o giro, em cima do Roberto Carlos, Tommy Aso vem vindo, vai Tommy Aso, fez que ia, não foi, boa bola do Mbappé, queria dar uma forçada ali, pro Tommy Aso subir um pouco, né, olha aí, olha ele aqui, fazendo a cobertura, o Liba ali querendo entregar, o Rudiger também, todo mundo ali quer entregar a paçoca, vamos, vai simbora, Mbappé, bora Mbappé, velocidade, Mbappé, bota esse Maldini pra correr aí, Maldini, Mbappé, fez o break, pedalou, Vieira chegou ali, falando, sem brincadeirinha, Mbappé, aqui não, em cima de mim não, olha aí, olha aí o Messi, o Liba ali vai tentando, Cristiano Ronaldo, melhor pro Coliba ali, né, pai, boa bola, Maldini fez a interceptação, olha aí, vindo com o Vieira, Rudiger, desarmou, sobrou no Cristiano, Michael defendeu, Rudiger saiu jogando ali como, com categoria, hein, Rudigão, Rudigão da massa, mas bora lá pessoal, bora focar aqui, que a gameplay do Tommy Aso até o momento, tá ok, né, não passou nenhum susto ali, também não foi acionado no ataque, aaaah, não foi nada não, hein, professor, desarmei na bola aí, hein, professor, lá vem o adversário com o Paul Scoles, Casemiro, Vieira bateu, Schumacher, tava ligadão ali, Schumacher, hein, rapaz, o adversário aí com o time de lendários aí da temporada passada, tá dando trabalho, hein, olha aí, levantamento, Schumacher encaixou, vamos lá, Schumacher, aquela fatiada, no Rashford, boa bola, Mbappé, já viu o Eze passando em velocidade, punhol, chegou rasgando ali, até o momento aqui, 0x0, Tommy Aso tá fazendo o papel dele, né, de zagueiro lateral defensivo, jogando muito bem, sendo eficiente ali, no posicionamento, Tonale, Alaba, tocou e passou Alaba, aqui vem o Mbappé em velocidade, colocando o Maldini pra correr, punhol também, Mbappé, fez o breque, correu demais, Tonale, que isso, Jô, vai travar logo agora, aí o adversário recupera a bola e faz o gol, desse jeito não, olha isso, cara, boa, vamos no Mbappé, é nóis, Messi virou lateral agora, foi o Messi, ó, Messi virou lateral, hein, agora sim, Tomi Aso, agora é sua vez de brilhar, tá vendo o Cruyff, Tomi Aso, fez o, fez a cobertura, ixi, boa, melhor pro Kulebali, que perdeu a bola, ele vem de novo, agora é o Tomi Aso, Tomi Aso, lateral brilhante, defensivo, eficaz, e aqui vem o Rash, ó, o adversário foi sair, Mbappé, Mbappé já pede bola, segundo pau, Maldini afastou, Mbappé, fez o breque, Mbappé, vai fazendo a graça, Vieira não quer brincadeira, meu amigo, Vieira só chega rasgando, vamos lá, David Beck, levantamento, Mbappé, sobrou, Maldini, tira dali, vamos lá, Casimiro, Tomi Aso, lá vem ele aqui, além de fundo, abriu, no Beckham, Beckham levantou, Rashford, tirou, de novo, Tomi Aso e o Vieira, disputou, melhor pro Patrick Vieira, o Tomi Aso corre, o adversário tomou uma pressão e ficou ali, preocupado, David Beck, boa bola no Rashford, punhol, afastou, Casimiro, bem posicionado, Tomi Aso de novo, bem posicionado, David Beck, passou por um, Beckham, pelo Roberto Carlos ele ficou, agora o Tomi Aso vem pra tentar recuperar o prejuízo, boa, boa Kuliba ali, vamos Casimiro, vamos, Tomi Aso, boa bola no Beckham, o Beckham driblou um, driblou dois, no terceiro ele ficou, aí o Tomi Aso vem na recuperação, foi derrubado, o juiz disse que não, olha aí o Kuliba ali, Kuliba ali vacilou, deixou a zaga desprotegida, levantamento, Schmeichel, partida muito boa do Tomi Aso, hein pessoal, muito seguro ali, hein, como lateral defensivo, mas eu que tô vacilando aqui na saída de bola, hein, bora, bora, Tonale, Mbappé, passou pelo Maldini como quis, Mbappé, velocidade, vem acelerando, punhal também fechando ali, Mbappé, ó o Messi cara, boa bola, o Rashford ficou esperando a bola ali, mais recuada, a bola foi na linha do goleiro, vamos, Casimiro, boa bola, Casimiro, vamos Beckham, Beckham Bauer, chegou travando, agora vem ele com o Cruyff, Tomi Aso, partida brilhante do Tomi Aso, é o último lance, David Beckham, Roberto Carlos, David Beckham ganhou, Beckham, foi, o cara deu carrinho ali, velho, mas enfim, pessoal, excelente partida aí do Tomi Aso, jogou demais, um zagueiro defensivo bem seguro, na minha opinião, que vale a pena demais, hein, pessoal, gostei bastante aí do Tomi Aso, e aí, pessoal, vai em busca do Tomi Aso, o que vocês acharam? Tamo junto, galera, nos vemos em um próximo vídeo, até lá, valeu e fui!